Apesar de todos os problemas que vocês estão passando, muitos dos filhos estão no movimento da rua, estão prestando a isso que eles podem fazer em Café Com, o Café de Solidariedade. Custo, gestão, essas partes têm participado, têm gostado de fazer. E isso é muito importante para abençoar vocês, acredito que nós, todos juntos, e através da BRG, hoje vai ser nossa voz, vai ser o dia 3, acredito na cultura, como todos, porque a gente não vive sozinha, é que se todos nós esperamos entrarmos dentro, os vendedores de produtos, os vendedores de alunos, eu costumo dizer que sustentabilidade para mim, ela tem um outro significado, é a economicidade. Você movimenta o meio que você vive na rua, você movimenta o mercadinho, a farmácia, o hospital, você pode estar cuidando de sua família melhor. Então, eu gostaria de compartilhar essa experiência, por isso eu estou aqui, obrigado por vocês terem recebido, gostei muito esperado, quando eu tenho um trecho muito marrom de cabelo, é tão grande, que eu nunca vi que os lábios, mas não é mais curva, né? A torcida é muito retida, então a gente olha para o verbo e o que está, né? Espero estar aqui, espero receber vocês, espero que vocês caem frente, continuem com essa bandeira, o que vocês precisarem da gente trocar a experiência, levantar mesmo a bandeira, com o que eu trouxe. Obrigado por vocês terem recebido tão bem, ontem eu me faz, e hoje o meu presidente, que é o Gilberto, me deu oportunidade de trabalhar. Muito obrigado por isso, por vocês permitirem que eu seja útil, e que eu possa compartilhar o que tem de bom com vocês, porque esse canal agora vai ser humano, vai ser útil, paulento. Eu me sinto útil, já pergunto, me sinto útil, às vezes eu sinto famílias de trabalho, muito obrigada. Oi, gente, primeiro, uma palavra médica para vocês, e é um prazer estar aqui novamente. Eu me sinto um pouco responsável pela ciência. Algum tempo atrás, a gente estive aqui, trazendo o frequente para vocês. Então, por exemplo, eu fui muito curioso disso, saber que o grupo está se destacando, dentro daquele propósito que a gente trouxe e criou. Eu encontrei um amigo ali, ele falou, isso, sempre é estante, eu olhei, eu disse, né, tipo, que responsabilidade, né, eu sou produtor, eu sou o Pedro, eu estou sentado em cadeia, eu sou ouvinte, não sou forestante, como eu estou aqui, está batendo papo, você deu, eu sei o que eu ia me desculpe. Também vou falar um pouco da BRF, eu queria abrir a BRF. A BRF, ela criou-se, devido, mas não temos no Brasil, uma organização para organizar, os grupos já organizados, perfeito. uma breve conversa, eu, André, com o Cedrário, com o Cedrário do Cedrário, você tem tantas vezes aqui, que é o nosso parceiro desde o início, e que está de parabéns ao pessoal do Cedrário, e a aula de vocês, é uma força incrível para o comércio do Cedrário no Brasil. Então, parabéns, viu? Então, a gente sentiu, junto com a Bé, o Cedrário, que é uma estrutura da gente, a necessidade de criar um grupo para se organizar e ter força política dentro do Brasil e o comércio justo, e representar esses grupos maravilhosos, tanto no Brasil, quanto fora. E criamos a BRF. Hoje, eu não sou mais o presidente da BRF. Eu renunciei por motivos particulares. A última feira, que teve a organização, foi uma vez, assumiu a presidência da BRF. Então, eu não sou mais o presidente, mas sou um apaixonado pela BRF. E nos mentores, derrubados. A BRF é uma associação de todos os grupos brasileiros do comércio justo dentro da certificação. Então, ela não é para a fé exclusiva. Ela tem sucos, ela tem castanhas, manga, ela representa todo o férfido brasileiro dentro da BRF. Então, por quê? Hoje, é uma maneira para a gente buscar dentro da política uma força maior para os grupos. A gente poder ter mais representatividade dentro da política nacional e do comércio justo para o pequeno produtor. Isso é muito bom, gente. É um início no trabalho, é um trabalho de turminhinha, é um trabalho que a gente está desenvolvendo aos poucos, mas com muito êxito. Hoje, ela tem uma congelidade muito grande sem a BRF. A gente já usa uma representatividade dentro da certificação da BRF, mas por isso, a gente tem que passar para um outro grupo que é a BRF, que é a BRF, que é a BRF, que é a BRF hoje. É a nossa maior briga e divergência. Mas se Deus quiser, a gente quer conseguir chegar lá. E a BRF foi criada também para dar uma força para todos os grupos. Bom, parte comercial, eu acho que todos os grupos se desenvolvem muito bem. Ela não deve se meter em parte comercial, mas sim, todos os filhos são qualidades de café. É uma parte importantíssima dentro da área comercial e talvez, grupo a grupo, é difícil divulgar. Os cafés brasileiros têm qualidade. Porque quem tem oportunidade de visitar feiras lá fora, está cansado de ouvir, café brasileiro serve só para blenders. e nunca blenders para convolver bebidas. São blends para enchimento. Gente, olha como a gente já ouviu isso no país da gente. A maior planta do mundo falar que só serve para enchimento. É ouvido, né? Mas eles não tomam mais nada. Eles não tomam mais nada. Porque eu não quero dar café de 83 pontos, mas tem que se ralar muito para conseguir fazer. Então, quer dizer que nós produtores ainda somos muito poucos profissionais na arte de produzir casal. Nós temos muito que aprender. Nós temos muito, mas muito mesmo. No Brasil, nunca se enriça café no chão. No Brasil, se não acolhem mais de 1.5% de casalhinhos. No Brasil, nunca se deixa fermentar para fazer um terreno. No Brasil, faz um número de coisas erradas e sentimos humilhados quando lá fora o Brasil brasileiro não tem coisa errada. Gente, se nós não fazemos o dever de casa, se nós não temos todos o São Amaral, a gente produzir a fé. Nós não somos ameaça para ninguém. A América Central se pega a Colômbia, todos os 8, 9 milhões de Estado, o Brasil produz 50. Eles são ameaças para o Brasil, se hoje não obedecem. de tristeza, é mesmo a pessoa pequena produtora. Você é uma ameaça que é mega produtora. Você até vem do lado para os 2 mil sacos de café. Você até nascer para dentro de 100 mil sacas de café. Não está errado? Estamos muito errados nisso, gente. Nós temos que ser ameaça. Nós temos que ter qualidade. Nós temos que ter produtividade. Aí sim, nós podemos falar. no Brasil, ele é ameaça para o mundo. Não. Quando está perfeito no Brasil, está com o que ele festa no mundo. Em qualquer ano, nós vamos se derrampar por Peru. O 4 mil saco. Maior não é o que o que ele tem. Eu não tinha oportunidade de ir aos produtores lá. Olha, o produtor pode sair de saco de café. Está vendo o que ele? No Brasil, você pode ganhar menos de 100 para tudo. Isso é menos de 100. E mais, o Brasil, ele saiu a pouca queda de uma produtividade de 14 sacos por hectare, de 5 anos para 23 sacos por hectare. Média de produtividade no Brasil. Quantos milhões de hectare produzido de café no Brasil tem? São muitos, parece que 2, 3 milhões de hectare produzido de café. Desculpe ser errado, não sei muito bem, mas é por aí. Cada 1 saco de café a mais que o produtor conseguir produzir, são 2, 3, 4 milhões a mais de sacos de café dentro do mercado. Se isso não tiver mais dado, nós vamos morrer. Pode ter certeza que nós não vamos conseguir simplesmente fazer tudo. Porque, olha, tem produtor econômico sensato, isso é o tráfego. E não é verdade, não. Vamos produzir que já café quase igual ao milho. E milho custa de casa sacra. E café leva 150. Então, gente, vamos ficar atentos a isso. Vamos ter opções, vamos produzir, sim, cada vez mais, mais com qualidade, com sustentabilidade, com vontade de produzir. Eu sou que é agricultor e não é produção. É porque, é por necessidade de coração. Eu nasci que é agricultor. Não sei fazer qualquer coisa. Te tomo um microfone na mão aqui, não sei nem porquê. Se arraixaram, devem ser ver a minha ferramenta de cigarro. Mas eu tive a oportunidade de falar isso que eu estou falando para vocês, de repente, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O mundo é todo. Certo? Sair de um grande produtor de café para fazer uma avaliação de qualidade de café em Los Angeles, nos Estados Unidos. Para mim, gente, eu estou todo tremendo, uma mão suando, não estou acostumado com isso, mas sou um guerreiro que, no sul, cada dia, nasceu de produtor melhor. Assim, nós vamos vencer, ao contrário do mundo. para produzir café, o que é que precisa? O que é que nós temos de graça para produzir café? Se eu falo para vocês, nós temos 95% para produção de café ou de qualquer alimento humano, gratuitamente, vocês vão assustar. Mas eu falo, sem esses três alimentos, não se produzia nada que nós temos de graça. Agora, tudo isso. todos gratuitos, sol, chuva e sol. Nós somos responsáveis por 5%. Falta qualquer um desses elementos, eis que eu até devia me pegar para você ver se tem uma coisa. Nada. Então, nós temos 5% para sermos profissionais e investidos. E como que nós vamos fazer o preço do 5% que nós temos de fazer? Nos matando, comendo nossas lágrimas, jogando em vestidas e comestidas de maneiras insustentáveis. Isso que a certificação vem trazer para nós. Isso que precisou de um cara lá fora para pintar e falar com o protocolo e com a gente. Vocês, para ter sucesso em qualquer lugar do mundo, vocês têm que sejam certas. Certo? E é isso que o senhor tem que trazer aqui no produtor. É a oportunidade de se organizar. Ser organizado na maneira de se produzir. Só assim nós vamos conseguir sair desse terrível momento que atravessa o que eu tenho. Não sei se é raro que vocês, eu acredito que seja uma catedral, um curso de produção mais fácil que os sujeitos. Então, vocês já tem um pouquinho de burbura para quem nós e eu acredito que o seu café é na cara. Nós já não ganhamos os sujeitos. Nós estamos passando a mão das faredes e eu te falar o tanto de desligo de muda de café que eu vi divergindo até que eu vi mundos de bebida que vão plantar mais café esse ano e que tende a piorar. Malu e eu só não sei se vai se desligar. porque há dois anos atrás eu estive em Rio conversando com um consultor lá e falei que nos próximos cinco anos o cara é fera. Nos últimos cinco, nos próximos cinco anos vocês não vão ter variação grande de preço no café. Nós sabemos que um preço que não são 200 cemunha. Agora isso não foi grande uma coisa assim, mas foi assim. Gente, então ninguém sabe nada de café. Você fala que o preço está baixo, o preço explodido é da cemunha. Você fala que o aqui tem um pouco menor de besteira que ele falou. Ou se eu falar que o preço vai subir amanhã e cai elevado eu também não sou maluco de falar. Mas se você analisar mercado, analisar histórico, analisar produtividade que está tendo no Brasil na fé, a tendência não é de melhor a diferença. A tendência é de ficar feliz em cima de mim. Isso é horrível. Então o pé é que ela vai vir lá pra isso. Pra quê? Pra estar alinhando nisso pra gente pra gente estar buscando qualidade dos cafés brasileiros. Pra gente estar influenciando dentro da política maneiras de se produzir café no Brasil. A gente está junto com as lideranças da cafeicultura e do suco e da castanha e do mel pra gente dar uma ideia do pequeno produtor porque é dele a maior responsabilidade e é dele que o país mais necessita que eu sobrevivi e ele necessita muito também da nação porque as políticas que o governo quando vem o pequeno produtor a água já está aqui pertinho na boca. Se eu for lá mais dez minutos ele é fora e esses dez minutos você pode ser personalizado. Se for esperar o governo que vem agora. Então gente nós temos que ficar nos organizando quanto associações quanto associações quanto as cooperativas quanto o BRT quanto o produtor para nós não termos surpresas desagradáveis. Quando nós estarámos sim atento aquilo que vai acontecer no mundo aquilo que vai a ver a ver vamos lá no fogo o que o produtor já vai manchadinho nas costas hoje ele tem que ele não adora como está na guarda com a moça e ele não ele já lê ele sabe ele conhece então você vai ver o próprio o que é o dinheiro o dinheiro o dinheiro o dinheiro a o o o Ninguém se atentou com os filhos do produtor que falaram, nossa, tem uma bolsa para informática, tem uma bolsa de estudos, o perfeito entrou. E depois fala que o Brasil é o sereiro do mundo, que o Brasil é um país rural. Não é mentira. O Brasil é um país urbano, o Brasil é um país de indústria, um país industrial. O produtor paga caro isso. E é muito caro. Isso tem que ter uma agência. A BRG vai tentar fazer esse papel, é mostrar no mundo, mostrar para o nosso país, a nossa missão, a grandeza de sozinha do Brasil. Café e botouro, agarro, patologista. E as oportunidades estão lá, mas dentro dos Estados Unidos, mostrando o produto dele, está lá brigando com café de cerrado, sofreram-se, pessoas que realmente agarram. As pessoas que realmente agarram. As pessoas que realmente agarram. É verdade. Nós, produtores, somos responsáveis pela alimentação do mundo. Gente, imagina o forço. Que agarram a saúde. E a gente vai ter que financiar para o nosso país, então, você vai ter que financiar para o nosso país. E é uma história, e você possui uma demônio. Você se erk mua chão porque sim deixa perdura a as aves e não me importa. Você pode tentar проводar qualquer a gente sem vire keepsakes. Mas você tem aí que o meu irmão está medindo antes, porque é o bem zero que eu te apparei. Você vai falar assim, tá? Você vai falar assim? Você vai falar assim, só é um pouco mais do que você vai falar. Então, você vai falar assim, eu vou falar assim. a sua mozarela vem com leite, vai com leitura no nível, vai com a sua mozarela... Talvez também você não fique de mozarela se o produtor não estivesse te avalando. Gente, não existe vida se não existe um produtor. Não existe todo o resto se não existe organização. Não existe organização se não existe os pés de internet. Luz, o sol e a terra. Vamos cuidar bem, vamos ser sustentáveis. Vamos aprender a produzir de maneira correta, não produzir a qualquer custo. Não produzir a qualquer custo. Vêem jovens jovens da parede correta. Se for queira, a minha mulher já vai ser topo com a minha funcione do Litoral. Quantas vezes eu me matei essencialmente nisso? Quantas vezes eu matei pássaros? Quantas vezes eu fui ignorante na minha vida? Porque isso é uma ignorância, isso é um arranjo. É um crime você entrar com um equipamento, com um vazamento, você entrar sem uma proteção individual, você já está superdosado, dosagem acima daquilo que é escrito na mula, você entrar sem um receituário de hormônio, de uma hormônio, é a mesma coisa que você toma na mente sem um médico. Trança pela proteção e se auto-medicado é prejudicial à saúde. E é verdade. Isso tudo nós só vamos melhorar na nossa vida. Nós só vamos ser sustentáveis o dia que nós tiveres a guerra funcionando, o dia que o André estiver conformando com vocês a guerra e a guerra, e falam, olha gente, a guerra e a guerra é uma massa. Nós estamos dominando. A guerra brasileira, o mel brasileira, a guerra brasileira, o sul brasileiro, lá fora é um dos que mais tem sido pedido pela humildade de nós comemos. E a sustentabilidade que nós estamos fazendo lá. Nós estamos fazendo lá. Nossa água é limpa, nossas matas estão perfeitas. Nós temos chuva, sol e o nosso solo totalmente corrido. proporcionar a refletir fosse por vida pessoal. E nós só precisamos abrimos aos 3 milhós�os. Eu só queria falar pra vocês que a melhor maneira da gente ficar rico, a Bíblia que falou, não é com um milhão às vezes, é com um centavo. É como a gente vai fazer desse 1 milhão, desse 1 centavão. Certo? Café para 250, tá ruim? Tá. Eu vou fazer isso, não beber café, eu vou morrer. Não sei tanta coisa. Então eu vou beber daqui até 250. Vamos beber. Eu vou abaixar custos, sem importar, é claro que os filmes da melhoria aqui eu não abaixo custos de produção. Eu só vou abaixar custos subindo em produção. São coisas que eu acho que só organizações, hoje eu acho que vocês contam com a APCEA, com a APCEA, com a APCEA. O Cerrado, ele dá tantos luzes na frente dos filmes, as situações que a gente percebia. Não sei se vai passar. Hoje, talvez, antes de ser o Rubio Garregiano, estamos muito lá atrás. A gente vai ver, a gente vai ver. Nós vamos aprender com vocês que vamos ser tão eficientes, com vocês. Eu acho que o Cerrado, o Cerrado está falando dos sublinhos, não os sublinhos está falando do Cerrado. Gente, vocês são parabéns. Muito obrigado pela sua nova oportunidade de estar aqui. Eu não sei, desculpe o seu papel da esquerda, eu não sou adolescente, eu sou ouvinte. Eu não tenho nada que estaria mentindo a mesa, mas não me ir para fora. Eu estaria mentindo junto com vocês, porque eu sou produtor de café. E adoro produzir café. Para mim, é a melhor coisa que tem para fazer o meu irmão. Depois de namorar, com o meu irmão, com a APCEA, eu fico até com o homem. Mas está bem, gente. Eu não quero deixar de me brigar. Se tiver alguma pergunta para fazer ali, e eu quero chamar para responder. Eu sabia que a APCEA é o primeiro tempo, também da Palmeiras do Perfeito. E eu, graças a Deus, também estava no Perfeito. Para mim, talvez, os anos que eu passei na história, não chegam aos testes, três meses que eu estou fazendo Perfeito. Eu aprendi muito. Muito obrigado. Vocês são parabéns. Palmas para vocês. Parabéns, senhor Guilherme. Realmente são oportunas, incentivadoras as suas palavras, as suas colocações. A valorização do homem, o produtor. Não é apenas o produtor, mas todo aquele que labuta de sol para sol. Eu, por muitos anos, trabalhei na matéria em Belo Horizonte, como diretor da Rádio Confidência, e eu tive a oportunidade de convivir em todas as universidades, nas exposições agroamerais. Uma coisa que eu aprendi, e trago isso como um grande extraordinário, foi conhecer, in loco, o produtor rural, o sacrifício, o que enfrenta as dificuldades. Então, são tantas as classes que são beneficiadas pelos governos, isso em todos os líderes, enquanto o produtor rural, ele muitas vezes é respeitado com essa palavra correta. Com os impostos, com os sacrifícios, com os bancos, por exemplo, ele empresta, ele sempre oferecendo alguma coisa, mas ele não precisa, sabendo que ele tem dinheiro, não, ele padece de um dinheiro diálogo, e o senhor tem esse sacrifício. E para culminar tudo isso, outro dia, o senhor está falando ali, sobre essa valorização do homem do campo, enquanto que as classes operosas, trabalhadoras, são cada vez mais esquecidas, eu outro dia li, num para-shop de um caminhão, que estava transportando gado, e eu vi sobre um caminhão lá no Pacto de Expensão do Marcos, talvez um caminhão mesmo, que transforma gado, escrito no para-shop, as seguintes frases, transportam binocentos para alimentar precariedades. Eu achei fantástico, fantástico, porque enquanto nós estamos vendo ali tanta gente cometendo crimes, cometendo violência, não entendemos que está lá, humildemente, trabalhando com a sua família, produzindo, e, aliás, foi passado de hoje, um vídeo, mostrando que a mesa, a nossa mesa, graças a Deus, quando nós ajudamos a uma família, nós temos que lembrar, do Dr. Eduardo, isso foi muito feliz, que é um convivento, ele agradecido, e não me dá data, e é uma honra, que eu não sei dar. que os ainda mais, exatamente, 12 minutos, se o senhor Carlos quiser, aproveitar esses 12 minutos, fique à vontade. Alguma pergunta? Muito bem. Marcos, por favor. Boa tarde a todos. primeiros, dizer, eu tenho certeza, que falam, com os colegas do SEBRAE, que as palavras, que são voltadas na nossa inscrição, na realidade, não são nada mais, que a obrigação nossa, da nossa existência. a gente existe, exatamente, para fazer, o trabalho, que a gente consegue desenvolver, com vocês, isso a gente não consegue, porque a gente tem abertura, a paciência, e o apoio de vocês, em aceitar, a nossa atuação hoje. sobre o SEBRAE, eu tenho orgulho de dizer, que eu sei que sou do SEBRAE, faço parte dessa história, por exemplo, de mim, em Baleia, minha mãe, então, são todos os pais, e parabéns, e o agradecimento da sua audiência. A BIA, obrigado por ter muito, na nossa região, é uma satisfação enorme, e a gente começa a ter um outro elo, de uma profissão, não é contributora, mas de uma profissional, especializada, contratada de uma instituição, mais pequenos produtores, para poder dar a voz aos brasileiros. Eu converso mesmo com o Carlão, o Carlão pediu para ele, ele está na roça, trabalhando, ele está mandando, precisando ver, não é nada, mas vai enxergar ele, como é que é o passe? Então, é para benizar, eu acho que é o seu caminho do profissionalismo, que diz respeito a pergunta que eu preciso fazer, enquanto der, até, porque, de fato, a gente foi lá, visitar a sua associação, é a referência que a gente trouxe, quando a gente foi observada, quando a gente foi observada aí, na cena, e muitos produtores ajudaram a acompanhar, mas é que a gente tem, realmente, que o Brasil, eu sei que o maior tem um pouco de vida, e o maior tem muito de verdade, porque a nossa imagem, do que eu vou falar, como somos uma feita, é muito ruim. a gente tem, a gente tem várias pessoas, grandes produtores, de lantinandiários, e de vendedores, né? A minha pergunta é, de fato, precisa ser trabalhado, com os clientes produtores, melhoria a qualidade de produção aos cafés, e isso que a gente vê, eu acompanhando, sério vezes, o esforço dela, para que possa ser utilizado aos cafés de qualidade, tenho certeza, que todas as associações, estão nessa busca. não existe uma questão de imagem, muito forte, e, a longo prazo, trabalhada, pelo reto, no imaginário global, a questionamento sobre a qualidade da Carta da Carta. O que a BR pensa a isso? Ela tem uma pauta de comunicação internacional, para a mudança da igreja da Carta. E a segunda pergunta é, a região do Cerrado do Veneno, é uma indicação geográfica, a gente tem a manchinha, o mesmo que existe, e a gente vê, nas feiras, países pequenininhos, como Costa Rica, Guatemala, comunicando diversas regiões produtores. Como a saída é a comunicação dessas regiões produtores do Brasil? Então, basicamente é isso. Qual a pauta do marketing internacional para o café certificado que permite? do Brasil, o Brasil, como a BTC, o Brasil deve ter uma mudança de liderança na agricultura, ou seja, eu vi que um líder da agricultura, esse dia, eu não tenho liderança. Então, se você der um líder que está来ando para fazer um papel no Brasil, e não vai ter tempo da agricultura, então, a BTC, é meio esquisita. Isso é muito político. A BRT tem que andar nessa classe política, talvez, ter um espaço de representação dentro da base da área dos sacros brasileiros. Mas, para isso, realmente, nós temos que perguntar. Não adianta eu chegar e ligar pelas qualidades dos sacros brasileiros quando eu tenho que estar no chão do Brasil. Quando eu tenho produtora, eu ponho mais de 20% para a gente. E quando eu tenho produtora, eu chamo mais de café, terminando o terreiro. Então, eu não tenho como brigar por qualidade se eu não tenho as qualidades de música em mulher. A ideia é a seguinte, é começar a casa pela base. É começar mudando a personalidade, a maneira de produzir café no Brasil. Certo? Está certo que o cerrado está na luz na frente. Está certo que talvez vocês não venham esse problema que eu estou citando aqui. De começar uma colher com índice grande de café verde. De derrissar café no chão. De misturar um pequeno de rissa no chão, na hora de mandar uma aula para as populares. Não mistura da reação com o café, que é doido na árvore. Isso eu vejo muito. O cara, na hora de colocar, não tem responsabilidade. Ele não sabe o que é da reação e o que é do café e não da reação. Então, isso é um estudo. Temos que aprender. A questão de poder mostrar a qualidade da carteira de reserva lá fora, eu acho que é mais fácil. Eu tenho um monte de abrimalto, que ela compra o café do Brasil que você tiver para ser de café verde. Mas, desde que você já vai ter que ir com as férias. Então, quer dizer que você tem o cliente lá fora e ela vai falar amanhã, não tem o final de fazer o que é domingo. Então, não tem o domingo, não tem o domingo. Eu acho que o professor emburrei que você tem o background para as férias. Então, eu acho que o dever de casa é nosso. Muito bem, obrigado. O senhor é produtor de café verde e cor, o que é bonito? Qual a cidade, o município? Váginas. Váginas. Alguém mais pediu para fazer pergunta? após os nossos dados. Atenção, é só um complemento aqui, depois eu vou ler. Eu só queria fazer um complemento à pergunta que foi feita comigo. Eu acho que fundamentalmente nós temos que pensar em rastreadibilidade. Hoje, o consumidor lá do exterior, nós tivemos agora na feira, na frente, que o consumidor quer saber quem é que produziu o café que ele vai tomar. O produtor quer saber como o café foi produzido, aquele café que ele vai tomar. Onde foi produzido, qual a altitude e assim por diante. Então, isso é fundamental, é saber quem produziu. E isso, nós estamos já mais ou menos partindo para esse caminho, porque nós queremos, a partir do ano que vem, vender o nosso café verde do Cerrado, com o selo da região do Cerrado. Nesse selo, tem um código de barra que o produtor vai pegar aquele produto, entrar na internet e vai ver onde foi produzido o café que ele está consumindo, quais os insumos, quais os defensivos foram utilizados na produção daquele café. Então, isso é fundamental e isso vai levar a gente poder mostrar ao mundo que nós somos um produtor de qualidade de café. muito bem, eu estou aqui de olho com o cardócio, para o marco passar, porque nós temos a informação de uma palestra, com o livro, com o outro braço, e com o que é nada. Muito bem, eu sou ali, então, eu quero agradecer a presença do ex-viz-viz, o ex-viz, meu amigo Fausto Amaral, que está ali, também o produtor, que está sendo endereçado nessas palestras, e o que eu estou dando para vocês? Meu nome é Valdir, eu que também faço parte da SEM, e minha pergunta vai para mim, eu gostaria de saber como vocês, como é que se avisou o nosso café lá, se é para vocês mesmos ou para o outro órgão, e dar esse apoio? Bom, lá no Mercado, que agora é cooperativa, justamente com ser a associação, nós tivemos uma questão burocrática muito complicada. Agora, quando cooperativa, isso é o mais rápido. Eu sou gerente comercial, eu tenho contato com alguns traders, que fazem essa incorporação fora do Brasil, mas na maior parte a gente não está usando trader diretamente, nós ainda não estamos com uma grata de funcionamento. Mas dentro do mundo do Uber 3, já existe a Coppã, que vai ser madrinha de todas as outras, e a gente vai fazer isso direto. Então, atualmente, a gente está comercializando ainda como intermediário. Mas temos contato direto fora do Brasil. Ok, restam alguns recursos? Alguém mais tem interesse em fazer uma pergunta? Ok, bom. Bom, é... Obrigado.